Olá pessoal, eu sou a Mica, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando sola porque a Mães trabalhou o dia inteiro enquanto eu fazia comprinhas para minha viagem. Eu fiz comprinhas no Brás com minha mamãe e com uma amiga minha de infância, Mara, um beijão. E eu comprei várias coisinhas para minha viagem lá no Shopping Valtier. Eu fiz elas rodarem comigo até a gente se encontrar no Shopping. Missão dada é missão cumprida. E eu vou mostrar para vocês todas as coisinhas que eu comprei e também todos os textos. E a tequila já está meando. Vamos lá, por onde começar? O primeiro item que eu comprei foi essa blusinha aqui. Não sei se dá para vocês verem direito. Aquelas da gente colocar assim, e é compridinha. Lembrando que todos os looks eu vou tirar foto e colocar o preço para vocês no final do vídeo. Eu comprei preta e ela é compridinha, porque preto combina com tudo, né? Então... aí eu comprei esses dois bóris aqui, ó. Esse bóri. Foi 10 reais cada bóri. E esse aqui, que eu mais gostei, é que ele é inteiro, tá vendo? Então ele não tem aquele fechinho que às vezes acaba machucando. Ele é inteiro e também vai ter fotinho nele. Outro que eu comprei, que eu amei a cor, foi esse aqui, tá vendo? Ele é um tom misturado com azul e ele é daqueles fechinhos, ó. Então esse aqui não dá para usar tanto tempo e dependendo também do tamanho, machuca um pouco. Mas ele é muito, muito, muito bonito. Outro item que eu comprei... eu não sei se eu vou ter coragem de usar. É esse aqui, ó. Tá vendo? Aquelas blusinhas, molinhas, que dá para você usar com um sutiã maiorzinho por baixo. Eu vou tirar uma foto e ver como vai ficar, vou colocar, mas eu não sei se eu vou ter coragem de usar. Seja o que Deus quiser. Um dos itens que eu revirei aquela motiã foi esse aqui, ó. Eu queria muito, muito essa blusinha. Eu tirei a foto de um Instagram e saía perguntando em todas as lojas. Moça, você tem essa blusa? Moça, você tem essa blusa? Moça, você tem essa blusa? E do nada eu achei uma loja de um coreano sair gritando que nem uma doida. Olha lá minha blusa! E daí eu consegui comprar por um precinho bem top. Fiquem de olhos aí no final do vídeo. Ah, óbvio que para combinar com a blusinha, eu comprei uma leg branca, ó. De um pano bem bom, tá? Eu paguei um pouquinho mais cara nela, ó. Mas é daqueles panos que não são transparentes, né? É um pano diferente, que eu não sei falar o nome não. Não sei falar o nome disso aqui não. Mas é um pano bom, não é aqueles tecidos mais para algodão, é mais de elastano, sabe? E aí não fica transparente, né? Comprei uma leg preta, né? Uma leg preta básica. Porque leg é vida, né? Principalmente para eu que vou ficar uns 30 dias estudando, então não teve jeito. Tive que comprar a leg. Ai, gente, isso aqui são os meus favoritos. Eu comprei dois shortinhos, assim, ó. Nesse modelo. Na verdade, são modelos parecidos, né? Tem esse e outro que eu comprei também. É preto para poder usar com tudo, né? Põe em qualquer blusinha, uma sandalinha, um tenizinho. Fica mais fácil de combinar com o que. Conveniante, né, meninas? Gente, eu estava muito precisando de meia. É sério. Tanto que o meu foco, para ir para lá, era meia e calcinha. Porque, nossa, tem comentários. E eu consegui... Olha que bonita, olha. São 12 reais, né? E vem 15 e meias. E eu falei o preço porque eu não vou usar para mostrar para vocês uma meia, né? E tá vendo, ó? Tem vários tipos. Tem coloridinha. E como vocês sabem, eu adoro pandinha, ó. Então eu comprei também uma rosinha de pandinha. E também tem mais aqui pandinha. E vem bastante. Nossa, ó. Essas daqui de coelhinho, ó. E essa também tem uma aqui atrás. Bem bonitinha, ó. E essas daqui eu prometi dar pelo menos duas para a mãe. Porque ela também estava enchendo o saco, porque estava precisando de meia. E eu roubei uma meia dela. Aí sabe como é, né? Tem que repor. Outra coisa também que eu comprei, que eu estava precisando muito. E lá estava muito parada. E era de um tecido muito bom. Que eles falam que é... Acho que é linho. Uma coisa assim. São calcinhaszinhas. Assim, essas calcinhas mais básicas, né? Para usar no dia a dia. Que a gente acaba perdendo fácil. Acaba desgastando bastante. Principalmente quando usa bastante no meio da semana. Essa blusinha que eu estou usando, eu também comprei lá. Também. Maravilhosa. E uma das coisas que eu queria muito comprar. Era a parte de baixo de biquíni. Porque eu tenho duas partes de cima. Na verdade, três. E eu não tinha a parte de baixo. Aí eu comprei a parte de baixo do biquíni. Que é aquelas que estão um pouquinho mais larguinhas do lado. Que dá para subir. E dependendo da parte de cima, dá para fazer um biquíni mais retrô. Que é do jeito que eu gosto. E eu tive que comprar um biquíni novo. Eu não ia comprar. Eu só ia comprar a parte de baixo. Mas, gente. Estava muito barato. Vocês vão ver ali nas fotos. Aí eu não resisti. Comprei. É dessa cor aqui. Não sei se dá para vocês verem. É um verde mais escuro. Ou um azul de petróleo. Não sei como vocês gostam de falar. E também tem a calcinha. No mesmo nível que do preto. Está vendo? Aquelas calcinhas que dá para fazer retrô. E também dá para combinar com a parte de cima. Que eu tenho outra preta. Então, eu acabei ganhando um montão. E é isso, pessoal. Essas foram as comprinhas que eu fiz agora em julho. No Brás. E no final do vídeo. Vejam aí todas as fotos com os valores. Enquanto isso. Se inscreve no nosso canal. Dá um like. Se vocês quiserem mais vídeos de comprinha. Só deixar aí nos comentários. Beijão da Mica. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.